Bom dia pessoal, estamos aí com o primeiro treino da associação columbófilo de São João Del Rey hoje dia 19 de maio, estamos aqui depois de Lagoa Dourada o tempo não está muito bom, algumas nuvens, daqui a pouquinho a gente vai estar saltando os pomos o tempo não está muito bom 25 anos e minha vida ainda está tentando chegar a uma grande 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 de hope para a destino Eu percebi rapidamente quando eu sabia que eu deveria que o mundo foi criado de um homem, ou seja, o que quer dizer que o mundo foi criado de um homem, ou seja, o que quer dizer? Música 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 Música